Eu já estou com a minha convidada no estúdio, a Cristina Teles Farinionk. Já conversei com ela outras vezes e eu quero mandar um beijo para a Eliane Farinionk, que é a sogra da Cris, que é uma mulher, que é uma guerreira também, que cuida a saúde dela há muitos anos, é de Humorama, Curitiba, Curitiba, Humorama, sempre em 15, 15 dias, 20 dias, às vezes menos que isso, tratando também de um tumor. São pessoas que moram no meu coração, que eu tenho o maior carinho, que eu amo muito. E hoje eu estou com a Cris, a Cris também tem uma história de vida bem interessante. Ela que passou por câncer e depois para dar amarejada, não ficar... Porque se você tem um problema de saúde e você ficar concentrada só naquele problema de saúde, pensando 24 horas nela, a tendência é só piorar. É você enlouquecer. Além do câncer que você tem ou a enfermidade que você está aí sendo acometida, você pode entrar ainda numa depressão profunda, pode acontecer tudo com você. Mas ela achou um caminho para dar amarejada em toda essa situação. Bom, ela vai conversar um pouquinho com a gente e vai falar então como que está a vida dela hoje. Boa noite, Cris. Boa noite, Tamir. Você está linda. Ah, obrigada. Linda, ela está linda. Uma mulher que teve que tapar a cabeça, né? Aliás, ela falou assim, não rapei não, caiu tudo. Caiu tudo. Caiu tudo. E conta um pouquinho como que está você hoje. O teu tratamento foi quanto tempo? Tamir, meu tratamento começou em 2019. Em janeiro de 2019. E ele terminou mesmo em março de 2020, né? E durante todo esse tempo, eu fiz as quimioterapias, cirurgia, radioterapia, quimioterapia oral também, né? Foi um tratamento difícil, Cris? Extremamente difícil. É. Extremamente. A sorte é que a gente esquece das dores. Amém. Né? É igual gravidez, né? A gente passa por todo aquele período ali tão difícil e depois que vem a bênção, graças a Deus, a gente esquece tudo. Verdade. Diz que se as mulheres se lembrassem bem, não teria o segundo. É verdade. Mas a dor é esquecida rapidamente e já logo encomenda o outro bebê. Mas é bem desse jeito mesmo. Mas eu quero aqui mostrar pra vocês, eu já abri, lógico, né? Eu... Olha só o mimo que ela me trouxe, porque eu sou da cozinha mesmo, eu amo as coisas de cozinha. Então, é o guardanapinho aqui com uma galinha, né? Não tem os ovinhos, mas tem a galinha. Gente, eu amo esses guardanapos. E, claro, eu falo que isso aqui é uma tábua de legumes, né? Sim. Então, ela me trouxe uma tábua muito interessante. Decorativa também. Decorativa, uma tábua decorativa. Fofocando na cozinha, né? Então, está pegando? Conseguiu? É que está no plástico, ainda que eu não tirei. Mas, muito obrigada, Cris, que Deus o abençoe. Até são produtos, né? Que a Cris vende. Ela vai falar depois o que que ela encontrou pra fazer, pra dar uma amenizada no tratamento dela, que não é fácil. Então, Cris. E daí, você terminou teu tratamento em março de 2020. Isso. E depois, acabou, parou tudo? Ou tem uma continuação de muitas outras coisas? Bom, medicamentos você vai ter que tomar pra sempre? Sempre. Suplimentos, né? Vitaminas. E depois, de março, aí começou os acompanhamentos. Inicialmente foi de três em três meses. E, então, a cada três meses, a gente começava com vários exames que a gente tem que fazer. Então, na verdade, não ficava três em três meses. Porque tinha todo aquele um mês de exames, né? Sim, outras situações que intercalava isso. Isso. Mas, eu tinha que fazer fisioterapia também. Acabei não fazendo. Em questão da pandemia. Sim, mas a fisioterapia pra que que era? É porque, além de eu fazer a cirurgia pra retirada no quadrante do seio, eu também fiz o esvaziamento da axila. E esse esvaziamento da axila, ele faz a gente, na verdade, ficar praticamente sem movimento nesse braço. Então, eu não conseguia pegar um prato, doía muito, não conseguia colocar uma roupa no varal, sabe? Pentear o cabelo, maquiar essas coisas, se não conseguia. Não, e daí, assim, que eu não posso tirar cutícula mais, eu não posso... Toda a proteção do meu braço, ela foi retirada com esses linfonodos que eles chamam, né? Sim. Da axila. Eles chamam de esvaziamento axilar. Então, eu fiquei com algumas sequelas, não só no braço, né? Todo corpo, a gente fica com sequelas, né? Mas, tinha que fazer fisioterapia, e aí, por conta da pandemia e condução, eu acabei não conseguindo ir. Mas, graças a Deus, assim, eu falo que foi um outro milagre que eu tenho movimentos, restituiu, sabe? Você tá bem. Eu tô bem no meu braço, graças a Deus. É claro que eu não faço tripulia, né? Mas, hoje, graças a Deus, eu consigo pegar um prato, lavar uma louça, colocar minhas sopinhas no varal, né? Então, assim, consigo movimentar, né? O neném, então, pode pegar no colo? Não. Não? Não. Esse não. Esse aí você senta e curte. Quando ele quer colo, eu tenho que sentar e falar, vem aqui. Ele já até sabe. Já até sabe. Já nem pede mais colo? Não. Na minha cirurgia... Luiz Otávio, o nome dele? Miguel Otávio. Miguel Otávio. Miguel Otávio. Ele é uma graça, é um moreninho muito lindo. Na minha cirurgia, eu lembro, assim, que a minha maior preocupação era isso, sabe? Como eu iria cuidar do meu filho. E, assim, foi maravilhoso, porque ele era bem pequenininho, e aí ele, assim, acho que é Deus mesmo, né? Ele já entendia e ele pedia colo pequenininho, já quando eu estava sentada. Ah, meu Deus do céu. Daí você senta pra poder pegar ele no colo, daí você pode. Posso. Porque você não pode fazer um esforço na região, aqui do braço, axilas, essas coisas assim, essa região mais complicada um pouco. Isso. Os médicos falam pra gente não pegar peso nessa mão, mas depois eu comecei a sentir muita dor nessa e na asa, né, que eu falo. Sim, sim. E aí ele falou, Cris, é porque você tá esforçando muito esse outro braço, então você vai ter que dar uma maneirada em tudo, porque pra livrar essa mão, você tá pegando muito nessa e daí, né... A outra está com excesso de trabalho. Com excesso. E o trabalho da casa, você consegue fazer? Hoje, sim. Não mais quanto antes, né? Como antes. A gente tem... Depois de um tratamento de câncer, a gente tem que se readaptar a absolutamente tudo. Tudo é novo. Então, assim, aquela Cris que, sabe, fazia tudo... Tenho que me reinventar totalmente. Até pra limpar uma casa. Porque, assim, um dia limpa um canto, outro dia limpou outra. Aquela faxinona que as mulheradas gostam de fazer e eu gostava. Infelizmente, não tem mais como. Mas, assim, consegui. Quando eu saí da casa da minha mãe ano passado e fui pra minha casa, que nós alugamos uma casa... Você já estava na sua casa, então. É, agora nós estamos. Ai, que benção. Que gostoso. Mas, quando eu mudei, eu fui pela fé, porque eu não conseguia lavar um prato. Minha mãe falou, né... Cris, como que você vai fazer isso, né? Eu falei, eu não sei. Mas eu preciso do meu canto, né? Eu precisava disso, de ir voltando à vida aos poucos, né? Como é que era a sua mãe? Maria. Maria. Beijo pra você, que Deus abençoe, viu? Você é uma mãezona também. Ela é. Tanto mãe quanto sogra, né? A sogra com todos os problemas ainda, te ajudando. Sim. E o teu esposo também, né? Ele foi acometido também por uma enfermidade? Ele tá bem? Melhorou? Infelizmente, não. Ele tá tentando um tratamento, mas já tem mais de quatro anos que ele busca um diagnóstico e, infelizmente, não consegue o diagnóstico. É triste você estar ali, né? Dia após dia, fazendo exames e tudo, pra saber o que você tem e você não encontra, né? Não consegui. Não conseguiram nada. E ele está trabalhando? Tá. Graças a Deus, estou trabalhando. E, assim, infelizmente, por ele ser acometido, né, desse problema, ele, às vezes, ele tem que ficar em casa, sabe? Então, assim, é muita dor. Eu sempre tinha muita dor. Então, a gente busca aí e espera que logo ache um meio, né, de conseguir um diagnóstico. Porque quando você tem um diagnóstico, tem um tratamento alvo, né? Claro, você tem, é. Agora fica nessa, ah, é uma coisa, é outra, daí toma muito medicamento. Toma medicamento, precisa saber direito pra que que é. É. E aí afeta outras coisas. Agora afetou o rim, né? De tanto antibiótico. Bom, você passou por um tratamento longo, nada fácil. O que 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 você fez? O que que você teve que se reinventar pra tirar o foco da enfermidade, tanto tua quanto do esposo? O que que você fez? O que que você está fazendo? O que que você está inventando? Tamires, no meu tratamento, meu esposo... Eu sei que você não para. Não. Não para. É da minha personalidade mesmo, né? Isso é muito bom. Graças a Deus. É, eu sempre estou inventando, assim, e sofri bastante na época do tratamento, porque eu sempre fui muito empreendedora, muito criativa, e eu tive que estacionar, né, em tudo pra focar no tratamento. Mas quando eu fui, assim, ganhando força depois de um ano mesmo, né, que eu tava fazendo tratamento, eu precisava também de algo não só pra ocupar a minha mente, mas também pra ajudar em casa, como auxiliadora. E aí, a gente já tava na pandemia, eu também não tinha como sair por causa da imunidade, que continua baixa, a gente tem que cuidar. E aí foi que eu pesquisei, estudei, estudei, e li muito. E aí, hoje eu trabalho com vendas de cama, mesa e banho, utilidades domésticas, presentes também, e daí eu abri uma empresa que chama Docilar Presentes. E, a partir disso, eu vendo, geralmente eu vendo mais por catálogo, os enxovais, né? Mas eu tenho, assim, um espaço na minha casa que eu criei pra atender os clientes também. É, mais ou menos. Do jeito que dá, né? Do jeito que Deus fez. É, o meu propósito, com certeza, se Deus permitir, é abrir a minha própria loja. Nossa! Em nome de Jesus. Amém! Com certeza, quando a gente tem fé, a gente acredita, e é um desejo, Deus atende. Amém. Você sabe que sim, que você é uma menina de Deus, né? Tanto que está aí, ó, linda, maravilhosa, que passou por momentos tão difíceis. Sim, verdade, foi bem difícil. A gente veio já no programa de peruca, porque ela não tinha cabelo, mas ela veio com uma peruca loira, muito linda, e hoje ela está com os cabelos dela, já. É, esses são os meus próprios. Já está linda. Até perguntei pra ela se o cabelo dela, porque caiu todo o cabelo, se veio preto, assim. Não, veio dessa cor mesmo. É, veio dessa cor. E moderno, né? É, moderno. Moderno, até isso, ela teve a graça. É, ele era liso, e aí eu pintava antes de ruivo, né? E agora eu não quero mais colocar tinta, porque tinta tem chumbo, tem várias coisas, né? Exatamente, porque ele está lindo. E aí eu peguei e fiz umas mexinhas, né, na ponta. Pra deixar mais clarinho. Agora, Cris, você que passou por tudo isso, porque um dia ela veio sozinha, ela veio já com o marido, já veio sozinha, ela já veio com uma amiga, que também estava em tratamento. Sim. E você veio sozinha. Você, o tratamento não é fácil, tanto que quando as mulheres, principalmente as mulheres, recebem o diagnóstico do câncer, falta o chão, né? Porque daí já se vê sem mama, já se vê sem cabelo, ou coisas piores. Então, o que que você tem pra falar, assim, a respeito de tudo isso que aconteceu com você para as mulheres que estão passando por que você passou, pelo tratamento do câncer? Tamires, é tanta coisa que eu tenho pra falar pra elas que... Um dia é pouco. Um dia é pouco. E aí, o que que eu fiz? Desde quando eu tava no meu tratamento, eu sempre fui cristã, mas eu pedia ao Senhor que se Ele me desse a oportunidade da cura, o milagre da cura, eu iria levar esse testemunho pra outras pessoas. E de lá pra cá eu tenho feito isso. Só que como a gente tá na pandemia, eu raramente tô indo, por exemplo, na igreja, vendo alguém, entendeu? Então, eu coloquei a disposição ali do hospital do câncer pra que as meninas, principalmente a Neide ali da assistente social, pra que ela possa encaminhar as pessoas pra mim, pra que eu, sabe, converse, ajude. Porque quando eu tive o diagnóstico, eu não tinha ninguém pra me, sabe, dar uma luz. Pra mim, o diagnóstico do câncer era uma sentença de morte. Então, eu quero fazer essa diferença. Eu quero que as pessoas entendam que existe um caminho, né, um caminho que leva à cura, que não é uma sentença de morte. Não perder a fé. Não perder a fé. E aí, o que que eu fiz? Semana passada, agora, eu fiz uma série de vídeos, né, que eu chamei de Jornada Caminho do Deserto, que eu falo que o que eu passei foi um deserto. E ainda, agora que eu tô, tipo, saindo dele emocionalmente, mas financeiramente é muito difícil, porque a gente perdeu absolutamente tudo. Então, assim, recomeçar é difícil, mas eu achei que fosse difícil, mas é muito difícil, recomeço. Um pouquinho pior do que aquilo que você imaginava. É. Então, assim, mas emocionalmente mesmo, o que que eu fiz? Eu peguei e criei essa série de vídeos, e a gente, eu criei uma jornada chamada Jornada Caminho do Deserto, que foi semana passada, lancei na internet, criei um canal lá no YouTube, porque eu, assim, sempre tive muita dificuldade de fazer isso que eu tô fazendo aqui hoje, de câmera, sabe? Mas, desde o meu diagnóstico, o Senhor tem levantado situações e trazido isso à tona. E eu creio que não é por acaso. É pra que, realmente, o nome dele seja glorificado e que as pessoas entendam que existe, sim, um caminho pra cura, sabe? E o caminho da minha cura, a minha cura, eu falo que foi a Bíblia, foi o Senhor Jesus, porque eu tenho fé, e eu acredito que, do mesmo jeito que eu fui curada, Jesus, ele pode curar tudo e qualquer diagnóstico, sabe? Verdade, verdade. Gente, é um testemunho maravilhoso. Por isso que eu quis trazer a Cris aqui, pra ela falar um pouquinho a respeito disso tudo. Eu gosto de trazer ela, de vez em quando, aqui no programa, porque ela dá uma força tão grande pra gente, não só pra mim, mas pra tantas outras pessoas, né? Que estão aí passando, talvez pelo câncer, mas pelo Covid, por exemplo. Misericórdia. Eu falei sobre isso também na série, porque, assim, eu perdi amigos pro Covid. A gente tem, todos os dias, a gente abre a rede social e a gente vê tantas pessoas conhecidas indo, né, pelo Covid. E, na série, eu falei, sabe, que independente se a pessoa tá passando por um diagnóstico ruim ou teve uma notícia ruim de perder alguém, sabe, o Senhor sabe todas as coisas, sabe, Tamiris? Às vezes, o que eu sinto, assim, é que independente da situação, Deus é Deus. E que, de repente, vai que essa pessoa que se foi, tivesse ficado, e tivesse ficado com sequelas. Verdade. Ou, de repente, perdesse alguém muito querido, e não tivesse um emocional pra aguentar, ficasse aqui sofrendo. Então, Deus conhece todas as coisas. É claro que, pra quem fica, é muito difícil. A gente sempre quer, né, ficar aqui na Terra mais um pouquinho, com as pessoas que a gente ama. Então, e quer que essas pessoas fiquem com a gente também. Mas eu sempre, desde o meu diagnóstico, eu sei que, pro Senhor, a morte, ela não é vista como a gente vê. Ele vê como uma outra etapa. Então, é um ciclo que se encerra. É um outro ciclo. Então, eu nem sei o que falar num momento de luto, assim, mesmo, sabe? Mas eu sei o quanto é difícil, e eu sei que só o Senhor, pra trazer uma paz, que excede todo entendimento. Porque se você não tiver o Senhor, você pira. Exatamente, você pira. Porque tem que acreditar, tem que confiar e nunca perder a fé. Nunca perder a fé. Eu nunca esqueço uma frase que eu, uma vez falando da minha filha, depois assim, ó, vocês têm que pôr uma coisa na cabeça. O telefone só funciona de lá pra cá. Não adianta você querer ligar daqui pra lá e pedir pra não levar. Só de lá pra cá. Chegou a hora, vai. A gente não sabe de que forma, mas todos nós vamos, né? Todos nós. Cris, eu vou te deixar a vontade aí pra você deixar o... Vamos deixar o telefone pras pessoas entrarem em contato com você. Gente, são coisas lindas que ela vende, sabe? Ela vende por catálogo. Se você quiser uma visita dela, ela vai. Ou vai na casa dela, vê as coisinhas. Então, tem várias coisas assim pra sua casa. De todos os valores que você possa imaginar. Assim, você está ajudando eles também, né? Ela, o tratamento vai continuar, né? Não para. O esposo também está aí com essa enfermidade, que médico nenhum descobre o que acontece. E se você fizer isso, entrar em contato com ela, estará ajudando bastante. E eu agradeço. Obrigada, Tamires, pela oportunidade. Com certeza, gente, se vocês nos apoiarem, né? Eu, como eu disse, eu faço a venda de produtos de cama, mesa e banho, utilidades domésticas, presentes. Estou formando agora grupos de consórcio também. Que é bom. Que ano passado eu fiz. Foi um sucesso. As meninas gostaram. São produtos de excelência, sabe? Assim, e o nome da minha empresa se chama Doce Lar Presentes. E o nosso telefone é 441-99701-1068. Falar comigo mesmo, Cristina. E esse número também é do WhatsApp. Então, qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Tá bom? Que Jesus o abençoe. Amém. Qualquer hora dessa, a gente traz ela. Mas vai bater um papo aqui. E falar um pouco mais, né? Como que você pode encarar tudo que você está passando, ok? Gente, eu... Que Deus abençoe você. Você também. Vamos te receber no programa. Ah, eu estava com saudade. Vamos ser a sua amiga. Obrigada. Que Jesus o abençoe. Amém. E que a gente continue aí essa parceria legal. Que a gente possa transmitir aí mais e mais para as pessoas. Exatamente. Esperança. 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 Você falou tudo. Esperança. Como tu acreditado, esperança é a última que morre? É a última. Vamos manter a esperança e a fé. Eu vou para o comercial. Na sequência, temos a nossa culinária. Tchau.